Os cidadãos acham que seu treinamento os manterá vivos. Arrombam portas, entram por janelas com suas armas apontadas. Investigam cada canto, protegem colegas, indicam as áreas seguras. Mas aí já é tarde. Esquecemos a primeira lei de sobrevivência. Um caçador sempre olha onde a missa. Um caçador sempre olha onde a missa.